Já tá? Ó, deixa eu mostrar, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, uma das coisas que eu mais gosto nas plantas, né? Olha o negócio aqui. Essa é uma bugaville roxa, não é isso? É isso. Roxa. Flor roxa. Bugaville é uma planta bem comum. Pega em todo canto e dá bem. E essa é uma amarela. Laranja, né? Laranja. Laranja. Tem as folhas diferentes e tal. Eu peguei um galinho dali e fiz o enxerto aqui. E olha só que alegria. Vou mostrar pra vocês. Tá no saquinho aqui. Depois eu posso explicar, se vocês quiserem pedir aí nos comentários, eu posso explicar como é que faz esse enxerto. Olha só o que é uma alegria. Gente, tá começando a brotar. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Não sei se dá pra ver. Mas tá começando a brotar. Uma coisa linda. É isso. A partir de agora é a observação. Vou mostrando a vocês, tá? Vou dizer depois como eu fiz. Aqui é o seguinte. Eu fiz por garfo, né? Garfagem que chama. Depois eu explico direitinho. Mas eu queria dividir isso com vocês. Aqui eu vou voltar com esse saquinho, que é pra manter a umidade. Agora é a observação. Quando ele crescer mais um pouquinho, né? Porque depende muito do clima. Esse é aquele saquinho de picolézinho, né? Dudu. Aqui chama geladinho. Dudu. Em vários lugares aí, pode chamar diferente. Então, agora é a observação. Quando ele tiver maiorzinho, eu vou observando. Aí eu venho e corto um pedacinho do saco. Quando ele crescer mais ainda, eu corto outro pedacinho. Pra ele ir se adaptando ao clima de fora. Senão ele morre. Você vê que tá úmido dentro, suado. Justamente do... Da umidade que precisa ter aí, né? Eu boto um pouquinho de argila também na hora que faço o enxerto. Depois eu explico direitinho, faço outro enxerto, mostrando pra vocês direitinho como se faz. Mas isso significa o quê? Que eu vou ter uma pernada dessa planta agora com a bugaville roxa na bugaville laranja. Então aqui vão nascer flores roxas. E aqui, quando chegar na sua época, teremos flores laranja. Tá certo? Queria mostrar isso pra vocês. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.